Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, eu venho trazer pra vocês resenha desse perfume, que é o Lisflora, da Oboticário. Adquiri também o hidratante corporal e venho falar tudinho pra vocês o que eu achei desse lançamento, o que eu achei dessa fragrância e se vale a pena você investir também. Quer saber tudinho sobre esse novo cheirinho da Oboticário? Esse vídeo é pra você. Antes de mais nada, não se esqueça de chegar aqui no canal se inscrevendo, ativando também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Bom, gente, quero começar mostrando pra vocês a caixinha do Lisflora. É dessa forma aqui, tem 100ml. É uma caixinha bem simples, não tem cartucho aqui dentro. E aqui diz... Espalhe sua marca no mundo, como a mulher forte e inspiradora que é. O frasco do perfume é com aquele estilo, né? Da linha Lisflora, daquela identidade visual. Esse aqui tem um tom mais rosado de todos, tá? Esse é bem rosinha. Um rosinha até mesmo lilás. Muito fofinho esse tom. Eu adorei. E aqui tem o nome Lisflora, mas é um nome bem suave assim. Tipo, nem destaca muito no frasco, tá? Mas aqui tá o nome do perfume. Veio também uma canetinha. Essa canetinha tem 100ml, tá? E é legal pra você comprar, pra experimentar o perfume antes de adquirir o frasco. Ou pra você que ama comprar essa canetinha e levar na bolsa pra você ficar reaplicando. Agora vamos para o hidratante corporal. Essa é a embalagem do hidratante. É uma embalagem de plástico. Esse hidratante tem 250g. E eu achei muito interessante, gente, que tem uma textura muito diferenciada. É uma textura, tipo, bem gelatinosa mesmo, sabe? É muito diferente, muito legal. E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tem uma textura até tipo de amoeba, gente. É muito bizarro. Mas é um hidratante que eu gostei muito. Por quê? Eu não senti que ele espumou muito na minha pele. Ele dá uma leve espumada, mas de uma forma mais suave do que outros hidratantes que o Boticário tá fazendo. Então, pra você que se incomoda com esse toque que espuma, esse aqui ele espuma, mas bem pouquinho. É um hidratante que eu gostei muito. Por quê? Eu fui vontade de fazer um bronze, né? E a minha pele tá super ressecada. Eu sinto, assim, que ela tá um pouco mais grossa. Então, esse hidratante eu senti que ele hidratou muito bem a minha pele. Eu senti que ele tem uma composição de óleos, né, bem interessante. Eu senti que minha pele ficou mais viçosa usando ele. Então, eu gostei muito desse hidratante. Eu achei que ele hidratou muito bem e não ficou com a pele melecada, tá bom? Então, esse hidratante tá super aprovado. O cheirinho é muito parecido com o perfume de uma forma mais linear, sabe? É como se fosse, tipo, tudo numa coisa só. Ele não tem evolução porque é um hidratante. E outro detalhe também. Ele é um hidratante bem perfumado. Mas eu não considero que é um hidratante que vai substituir o uso do seu perfume, tá? Você ainda, pra exalar, você precisa comprar o seu perfume. Mas é um hidratante que perfuma, sim. Então, pra você que quer ficar em casa e de boa, quer ficar cheirosinha e hidratada, esse aqui vale super a pena, tá bom? Mas pra sair, indico comprar também o perfume. Voltando novamente para o perfume. Vou borrifar aqui na minha mão pra nós sentirmos juntinha as notinhas de saída. É um borrifador muito bom. Gente, logo quando você borrifa essa fragrância na sua pele, você sente uma explosão cítrica e bem azedinha. Eu sinto muito cheirinho, assim, de frutas cítricas mesmo e muito azedinhas. Aqui tem limão, tem mandarina e eu sinto bastante. Tem uma notinha também de cranberry, tem romã, tem pera. Mas o que eu mais sinto é esse toque bem cítrico mesmo e até levemente amarguinho. É como se essas frutas, a gente sentisse a citricidade dessas frutas, mas a gente também consegue sentir até um toque assim da casca das frutas, sabe? De uma forma muito interessante, de uma forma muito fresca. Então esse perfume de todos, inclusive da linha, ele é um perfume que sai mais fresco, mais cítrico, mais tropical, mais verão, sabe? Muito interessante. Depois de um tempo, esse perfume vai evoluindo e aí eu vou conseguindo sentir frutas mais adocicadas. Essa saída mais ardida, mais amarga, mais cítrica, ela dá uma amenizada e eu vou sentindo um frutado mais suculento, um frutado até mesmo mais adocicado. Porém, um adocicado na medida. Ele não é um perfume super doce, né? E ele vai sim ficando um pouquinho mais doce na base, mas essa saída vai evoluindo de uma forma um dulçor, assim, bem equilibrado, bem gostoso. Então, voltando aqui. Em relação às frutas, eu vou sentindo que com o passar do tempo vai abrindo essas frutas mais suculentas e um pouquinho adocicadas, de uma forma bem leve. E também vou sentindo a floralidade aqui. Consigo sentir várias nuances, mas o que mais grita particularmente na minha pele é um floral rosado junto com um floral tipo branco, mas não são aquelas flores brancas que a gente está acostumada a sentir. É um floral luminoso, é um floral delicado, é um floral princesa, muito gostoso, assim, com uma vibe mais romântica. Também consigo sentir nuances de flores mais atalcadas, sabe? E esse perfume é uma identidade, praticamente, da linha Liz. Esse toquezinho atalcado e a gente sente esse DNA aqui nessa fragrância, tá bom? Então, é um floral nesse estilo, assim, bem romântico e atalcado ao mesmo tempo com esse frutado bem interessante. Nas notas de corpo, nós temos o pêssego, ilanguilang, a peônia, o jasmin, a base de íris nobres e também nós temos o acorde de jacarandá. Então, achei essas nuances muito interessantes e realmente fazem sentido. Essas notas aqui, a gente consegue, sim, sentir essas nuances bem interessantes na fragrância. De fundo, aí sim eu vou sentindo que o perfume vai ficando mais adocicado, com aquela nota mais abaurilhada mesmo. Não chega a ser um perfume gourmand, tá? Mas a gente sente esse fundo adocicado, bem gostoso. Ele tem até uma certa cremosidade. Junto com essas nuances mais adocicadas, a gente consegue sentir. O Vetiver, que também é outra nota super presente, está bem mais amenizado do que o Liz tradicional, por exemplo, mas a gente sente também um pouquinho. A gente consegue sentir nuances amadeiradas, mas são madeiras bem femininas, madeiras bem cremosas, mas a gente sente bem evidência aqui. Nós temos o Amber, que vem trazendo uma aquecida. Nós temos o Musk, que vem arredondando as outras notas. Enfim, gente, esse perfume, ele fecha, né? E ele tem uma base bem característica da linha dele. É uma base adocicada, com nuances, assim, amadeiradas, sabe? Com nuances também almiscaradas. Muito interessante, muito gostoso. Basicamente, gente, esse perfume, ele tem muito estilo dos outros Liz. Só que ele sai de uma forma mais cítrica, ele evolui de uma forma que ele fica mais floral. Apenas são essas leves diferenças, mas se você já gosta da linha Liz, esse aqui é bem parecido com os outros. Não traz algo muito inovador. A gente consegue, sim, sentir nuances que vão diferenciando um do outro, mas todos, basicamente, têm o mesmo DNA. E esse aqui não é diferente. Mas eu achei essa saída mais cítrica muito interessante nesse perfume. E eu achei o frutado, principalmente quando ele vai evoluindo e vai entrando nessas frutas mais suculentas, muito gostosas também, que, de certa forma, dá uma água na boca. E esse floral também, bem princesa, bem delicado, bem feminino, traz um ar sofisticado, mas, ao mesmo tempo, que traz uma delicadeza, um cheirinho meigo, entende? E eu gostei muito também que tem essa base, né, dos outros perfumes da linha Liz, que eu particularmente adoro. Então, gostei muito dessas notas, gostei muito dessa fragrância. É um perfume que entra muito no meu estilo pessoal, mas não traz algo inovador. Então, você tem que curtir essa linha pra você se identificar também com esse lançamento. Esse perfume, gente, é um perfume extremamente versátil. É um ótimo perfume pra você usar num ambiente de trabalho, pra você usar na faculdade, pra você sair durante o seu dia. Eu achei muito interessante, realmente é um perfume que você vai conseguir usar. Eu, particularmente, não usaria esse perfume pra ir pra uma festa. Eu usaria mesmo no meu dia a dia, tipo, de manhã e à tarde também, e usaria pra ocasiões mais casuais. Mas é um perfume gostoso e vai depender também muito do seu estilo, de quantos perfumes você tem. Como eu tenho bastante fragrâncias aqui em casa, automaticamente, eu vou separando as fragrâncias pra certas ocasiões. Então, por exemplo, se eu fosse sair à noite, esse não seria um perfume que eu escolheria para usar. Mas é um perfume muito gostoso que se você também quiser usar, fique à vontade. Mas, na minha opinião, é um perfume mais diurno. Os climas que eu usaria essa fragrância, eu particularmente, gente, como eu gosto dessas nuances mais adocicadinhas e florais, enfim, eu não me incomodo de usar essa fragrância. Não digo que ele é adocicado pelo fato de que ai, é super doce e só dá pra usar no inverno. Não. Mas eu sei que como ele tem esse leve doçor, algumas pessoas não vão curtir essa proposta de fragrância pra usar no verão, por exemplo. Mas, como eu já gosto desse estilo, eu não me incomodo de usar esse perfume em alta temperatura. Mas isso também é uma questão muito particular. Mas, no geral, esse perfume vai ficar perfeito primavera, outono, inverno, eu já optaria por usar as minhas bombinhas mais marcantes. E no verão também dá pra usar, mas ele não é aquele estilo muito fresco pra você usar num dia muito quente. Mas, se você curtir a proposta também, eu acho que fica interessante. Esse kit aqui de hidratante mais perfume vai sair pelo valor de R$214,80, tá? Eu comprei esses dois numa promoção de lançamento e saiu pra mim por R$171,80. Mas, falando somente do perfume que eu sei que é o que vocês mais têm interesse, ele tá saindo pelo valor de R$149,90. Mas, como lançou recentemente, ele também tá saindo com um descontinho de lançamento que fica por R$119,90. Normalmente, eu compro os meus perfumes num aplicativo da Alboticário, mas se você já tiver uma revendedora ou se você puder passar numa loja e experimentar, vale bem mais a pena pra você ter certeza da sua compra. No geral, não é um perfume extremamente barato, mas é um preço ok. Eu acho um preço bom e eu gosto muito dessa linha, então eu pago mesmo e nunca me arrependo normalmente de pagar esse valor, mas eu sei que não é um perfume com preço extremamente acessível. Mas, enfim, eu acho que vale a pena esse preço cobrado até mesmo no preço cheio. A fixação desse perfume, gente, foi uma fixação por volta de 6 a 7 horas. Eu considero uma fixação mais moderada, mas não é um moderado pra leve, não. É um moderado tipo quase alto, mas eu ainda considero mesmo moderada, beleza? Então, por isso, eu acho também super interessante pra você usar no seu dia a dia. É um tipo de perfume que você vai usar, por exemplo, que você vai passar pra trabalhar, ele não vai te abandonar, mas também não vai ficar aquela coisa o dia todo grudada no seu uso. Então, assim, se você quiser sair de casa, vai ficar um pouquinho mais de tempo fora, eu super indico também vocês investirem, por exemplo, na canetinha pra você ir aplicando durante o seu dia. Mais uma fixação aí moderada de 6 a 7 horas. A projeção desse perfume dura por volta de uma hora e meia, deixa um certo rastro, mas é aquele rastro mais moderado também, é mais aquela aura perfumada ao seu redor. Mas é um perfume que sim, eu passo e as pessoas conseguem sentir que eu estou perfumada. As pessoas elogiam. Então, é um perfume que sim, ele vai chamar de certa forma uma atenção, mas de uma forma mais moderada também, de uma forma mais contida. Mas, no geral, eu já comprei sabendo que ele seria nessa proposta mesmo, então, eu achei que ele não me decepcionou. Ele entregou exatamente aquilo que eu estava esperando dele. A linha Liss tem 4 fragrâncias, que é o Liss Tradicional, o Liss Sublime, o Liss Intenso e agora o Liss Flora. Eu, particularmente, tenho o Liss Tradicional e tenho o Liss Intenso. Eu ainda não tenho o Liss Sublime, mas a minha avó usa o Liss Sublime como perfume assinatura e eu conheço bastante o cheiro do Liss Sublime. Basicamente, falando um pouquinho do Liss Sublime, ele tem um cheirinho do Liss Tradicional, só que um pouco mais frutado. E essa notinha de fundo que é o Vetiver, que está bem evidente nessa fragrância, é bem suave lá no Liss Sublime. Praticamente, eu não sinto. Então, o Liss Sublime é uma versão mais frutada, uma versão mais suculhenta, assim, mais tropical, beleza? Mas também não foge muito da linha Liss, desse DNA. Esse Liss Tradicional, ele tem nuances, assim, de morango bem sintético, de um morango bem azedinho que eu, particularmente, adoro. Eu acho esse perfume muito gostoso, muito interessante e ele tem esse fundo amadeirado também, super gostoso. Eu acho que a maioria de vocês já devem conhecer o Liss Tradicional. Eles vão, sim, no mesmo caminho olfativo, como eu disse, eu tenho o mesmo DNA, mas esse aqui tem o Vetiver mil vezes mais forte. Aqui eu consigo sentir também, mas muito amenizado. O morango aqui, que praticamente é a nota principal, o protagonista dessa fragrância, aqui eu, particularmente, não sinto. Eu consigo sentir mais outras nuances de outras frutas. eu consigo sentir mais similaridade nessas nuances atalcadas do meio da fragrância e também essas notas de fundo, esse toque mais amadeirado, esse toque mais abaunilhado. Você sente, sim, um certo DNA, mas também tem as suas leves diferenças. Se você gosta do Liss Tradicional, provavelmente você vai gostar do Liss Flora. Próxima fragrância que eu tenho aqui é o Liss Intenso, que é o meu favorito da linha. Eu acho esse perfume maravilhoso. É uma fragrância especiada, quente, nossa, nocurno, maravilhosa, gente. É um perfume que ele tem um quesinho também amadeirado. Eu não sou muito da vibe de fragrâncias amadeiradas, mas por incrível que pareça, eu sou completamente apaixonada por esse perfume. Eu acho ele sensacional e ele tem esse cheiro mais quente, mais especiado, mais diferentão. Também tem o DNA da linha Liss, mas de uma forma mais dark, sabe? Ai, eu amo esse perfume, gente, de verdade, ele é o meu favorito. E sim, o Liss Flora também tem um certo DNA, mas de uma forma meiga, de uma forma princesa. E esse aqui eu já acho um perfume bem mais sensual. De todos da coleção, eu acho que o Liss Intense é o que menos parece com o Liss Flora, mas você também consegue sentir uma certa similaridade por serem da mesma linha. Então, meus amores, essa é a minha resenha do Liss Flora. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Me conta aí se restou mais alguma dúvida. Me conta também se você vai adquirir esse perfume que eu quero muito saber, tá bom? Um super beijo carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!